Hi everyone, welcome, let's learn English. Oi pessoal, tudo bem? Vamos aprender inglês? A aula de hoje vai ser o inglês com música. A gente vai aprender a letra da música Like Crazy, English Version, do Jimmy, do BTS. Então já vai deixando o seu gostei pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e vamos começar. Primeiro pelo título da música, que quer dizer like crazy, isso significa o que? Como louco. Like aí significa como, like em alguns casos também pode significar gostar, mas nesse caso aí ele tá servindo como um comparativo, ele significa como. E crazy significa louco, crazy, louco. Então like crazy quer dizer como louco, é o título da música. Bom, primeiro a música começa assim, na verdade essa parte nem é o Jimmy que canta, é uma voz de fundo que aparece falando, I think we can last forever, que significa eu acho que podemos durar para sempre. I think quer dizer eu acho, I sou eu, e think ele pode significar pensar ou achar, nesse caso think tá como achar. I think, eu acho. We can quer dizer nós podemos, we é nós e can quer dizer pode, we can, nós podemos. I think we can, eu acho que nós podemos. Last forever, quer dizer durar para sempre. Last, ele pode significar em alguns casos último, né? Tipo assim, last o último, só que nesse caso last tá como durar. Então last também significa durar. E forever significa para sempre, forever, para sempre. Então, I think we can last forever, eu acho que nós podemos durar para sempre. I think we can last forever, eu acho que podemos durar para sempre. I am afraid everything will disappear, eu tenho medo que tudo desapareça. I am afraid quer dizer eu tenho medo, ou também pode significar estou com medo. I sou eu, am, ele é uma flexão do verbo to be, que significa ser ou estar. No caso aí, I am quer dizer eu estou, e afraid quer dizer com medo, afraid, com medo. I am afraid, estou com medo. Ou uma outra tradução pode ser eu tenho medo, também pode servir sim. I am afraid, eu tenho medo. Medo de que everything will disappear, que tudo vá desaparecer. Everything quer dizer tudo, everything, tudo. Will, tá simbolizando que tá no futuro, né? Então vai, disappear quer dizer desaparecer. Will disappear quer dizer vai desaparecer, ou também desapareça. Pode ser uma outra tradução. I am afraid everything will disappear, eu tenho medo que tudo desapareça. Just trust me, apenas confie em mim. Just trust me quer dizer apenas confie em mim. Just pode significar só, somente, ou apenas. No caso aí, quer dizer apenas. Trust quer dizer confiar. Trust, confiar. E me quer dizer me, no caso eu, né? Então just trust me, apenas confie em mim. Just trust me, apenas confie em mim. E aí, finalmente, começa a música. Agora já é o Jimmy cantando. Começa she's saying, que quer dizer ela está dizendo. She's é a abreviação de she is, que quer dizer ela é ou ela está. No caso aí, quer dizer ela está. Sem vem de say, que quer dizer dizer. E sem, quer dizer dizendo. She's saying, ela está dizendo. She's saying, ela está dizendo. Baby, come and follow me. Querida, venha e me siga. Baby quer dizer querido ou querida, é uma forma carinhosa de chamar alguém. Come, quer dizer vir. Come, vir. And é e. Come and, quer dizer venha e follow me. Me siga. Come and follow me. Venha e me siga. Follow é seguir. Follow, seguir. E me sou eu. Então, baby, come and follow me. Querida, venha e me siga. Aí continua a música. There's not a bad thing here tonight. Não há uma coisa ruim aqui esta noite. There's not, quer dizer não há. There's é a abreviação de there is, que quer dizer há. E not, quer dizer não. Então, a frase está no negativo. There's not, então, quer dizer não há. A bad thing, uma coisa ruim. Bad é algo que é ruim ou mal. E thing é coisa. Então, a bad thing, uma coisa ruim. There's not a bad thing. Não há uma coisa ruim. Here tonight, aqui esta noite. Here quer dizer aqui. E tonight, quer dizer esta noite ou hoje à noite. Então, here tonight, aqui esta noite. There's not a bad thing here tonight. Não há uma coisa ruim aqui esta noite. Save your reasons all for later. A música continua. Quer dizer, guarde todos os seus motivos para mais tarde. Save your reasons. Quer dizer, guarde suas razões ou guarde seus motivos. Save, essa palavra, ela pode significar salvar em alguns contextos. Em outros, ela pode significar guardar. Como no caso aí, save está no sentido de guardar. Your quer dizer suas, né? Reasons é o plural de reason, que quer dizer razão ou motivo. Então, como está no plural, reasons, motivos ou razões. Save your reasons. Guarde suas razões ou guarde seus motivos. All for later. Tudo para mais tarde. Guarde seus motivos. Tudo para mais tarde. All quer dizer tudo ou todos, no caso aí, tudo. E later quer dizer mais tarde. Então, all for later, tudo para mais tarde. Save your reasons all for later. Guarde todos os seus motivos para mais tarde. Stay with me a little while. Fique comigo um pouco. Stay with me quer dizer fique comigo. Stay, a palavra quer dizer ficar. Stay, ficar. With é com e me sou eu. Então, stay with me quer dizer fique comigo. A little while quer dizer um pouco, no sentido de um pouco de tempo. Little quer dizer pouco. E while, ele pode significar várias coisas, dependendo do contexto. Pode significar enquanto, durante ou um espaço de tempo. No caso aí, o while, ele está simbolizando que ele está querendo dizer o quê? Fique comigo um pouco de tempo. Esse while quer dizer o espaço de tempo, né? Um pouco de tempo. Então, stay with me a little while. Fique comigo um pouco. Watch me go. Me veja partir. Watch quer dizer ver ou assistir. Me sou eu, né? E go quer dizer ir. Ou no caso aí, quer dizer partir. Então, go pode significar ir ou partir. Watch me go. Me veja partir. Now I sink down all along. Quer dizer o quê? Agora eu afundo. Sozinho. Longe. Now quer dizer agora. Now. Agora. I sink down quer dizer eu afundo. Sink é afundar. I sink eu afundo. E down quer dizer para baixo. Só que o contexto da frase I sink down quer dizer eu afundo. All alone quer dizer sozinho. Ou pode também, uma forma mais detalhada, todo sozinho, né? Esse all aí quer enfatizar que ele está completamente sozinho, né? É uma maneira de enfatizar o alone, né? Que quer dizer sozinho. Então, all é tudo ou todo. E alone quer dizer sozinho. All alone, totalmente sozinho. Ou simplesmente pode a tradução ser só sozinho mesmo. E away quer dizer longe. Away. Longe. Now I sink down all along. Away. Agora eu afundo. Sozinho. Longe. Where am I? Onde estou? Where am I quer dizer onde estou. É uma pergunta. Where significa onde. Am, ele é a flexão do verbo to be. Pode significar ser ou estar. No caso aí quer dizer estar. E I sou eu. Aí você pode reparar que está invertido, né? Em vez de estar I am, que é o que normalmente a gente vê, né? Que quer dizer eu estou. Aí está invertido. O am está na frente do pronome I. Am I. Por quê? Porque é uma pergunta. Quando a interrogação fica invertida. O verbo to be am fica na frente do pronome I. Se fosse uma afirmação, seria I am. No caso, como é pergunta. Where am I? Onde eu estou? A dark haze clouding up my eyes. Uma névoa escura nublando meus olhos. A dark haze quer dizer uma névoa escura. Dark é algo que é escuro. Dark, escuro. E haze pode significar névoa ou neblina. Então, a dark haze é uma névoa escura. Clouding up quer dizer nublando. Clouding vem de cloud, que pode significar nublar, que é o caso aí. Cloud, nublar. E clouding, nublando. Up quer dizer acima ou para cima. Mas a expressão clouding up quer dizer nublando. E my eyes quer dizer meus olhos. Eyes, ele é o plural de eye, que quer dizer olho. Eyes, olhos. My eyes, meus olhos. A dark haze clouding up my eyes. Uma névoa escura nublando meus olhos. Aí continua a música. I can hear the voices listening. Eu posso ouvir as vozes ouvindo. I can hear quer dizer eu posso ouvir. Can quer dizer pode. I can. Eu posso. Hear quer dizer ouvir. I can hear. Eu posso ouvir. The voices, as vozes. Voices é o plural de voz, que quer dizer voz. Então, the voices, as vozes. Listening quer dizer ouvindo. Listening vem de listen, que a palavra quer dizer ouvir ou escutar. E listening, então, quer dizer ouvindo. I can hear the voices listening. Eu posso ouvir as vozes ouvindo. Don't know who they are. Não sei quem são. Fazendo referência às vozes. Eu não sei de quem são essas vozes. Don't know quer dizer não sei. Don't é não. Know é saber. Como está no negativo. Don't know. Eu não sei. Who they are. Quem elas são. Who quer dizer quem. They significa eles ou elas. E are, ele é uma flexão do verbo to be, que pode significar ser ou estar. No caso aí, quer dizer ser, né? Who they are. Quem elas são, no caso, que está no plural. Don't know who they are. Não sei quem são. Se reverir nas vozes. Ou não sei quem elas são. Trying to take the pressure off. Tentando tirar a pressão. Trying to take quer dizer tentando tirar. Ah, trying vem de try, que quer dizer tentar. Como está? Trying quer dizer tentando. To take aí. Trying to take quer dizer tentando tirar. Take, ele tem vários significados, dependendo do contexto. Ele pode significar pegar, tomar, levar, ter. Mas esse contexto aí, trying to take, essa expressão, quer dizer tentando tirar. The pressure off. A pressão. The pressure quer dizer pressão. Pressure é pressão. E off, ele quer dizer fora ou embora, né? Tipo, no sentido, tirar a pressão fora. Trying to take the pressure off. Tentando tirar a pressão. Been reaching for the stars. Estive alcançando as estrelas. Been reaching quer dizer estive alcançando. Been, ele vem de be, né? Do verbo to be, que quer dizer ser ou estar. No caso, como está been, quer dizer estive. E reaching, ele vem de reach, que quer dizer alcançar. Como está reaching, alcançando. Been reaching significa, então, estive alcançando. As estrelas. For the stars. For the stars aí no contexto, quer dizer as estrelas. Stars é o plural de star, que quer dizer estrela. Então, stars, estrelas. Been reaching for the stars. Estive alcançando as estrelas. Tell me, will I find myself again? Me diga, vou me encontrar. De novo. Tell me, quer dizer me diz. Ou, no caso aí, me diga. Tell, quer dizer dizer ou contar. Me, para simbolizar que sou eu. Então, tell me, me diz ou me diga. Will I find? Eu vou encontrar. Will é para simbolizar que está no futuro. Então, é vai. Find é encontrar. E I sou eu. Will I find? Eu vou encontrar. Só que está em uma pergunta. Myself again. Eu mesmo de novo. Myself quer dizer eu mesmo. Myself. Eu mesmo. E again quer dizer de novo. Again. De novo. Então, tell me, will I find myself again? Quer dizer, me diga. Eu vou me encontrar de novo. Ou, outra tradução, eu vou encontrar eu mesmo de novo. Tell me, will I find myself again? Me diga. Eu vou me encontrar de novo. When I go too far. Quando eu for longe demais. Então, ele está perguntando, questionando. Eu vou me encontrar de novo quando eu for longe demais. When quer dizer quando. When. Quando. I go. Eu for. Go é ir. Então, when I go. Quando eu for. Too far quer dizer longe demais. Too aí está no sentido de enfatizar algo. Então, too quer dizer muito. Ou demais. Nesse contexto. E far é distante. Ou longe. Então, too está enfatizando esse far. Então, too far quer dizer longe demais. When I go too far. Quando eu for longe demais. Yeah. I know. You know. I know. Sim. Eu sei. Você sabe. Eu sei. Yeah. Quer dizer sim. Yeah. Sim. I know. Quer dizer eu sei. No. É saber. Então, I know. Eu sei. You know. Quer dizer você sabe. No. Como dito. Quer dizer saber. Então, you know. Já quer dizer você sabe. E I know ele repete aí, né? Que quer dizer eu sei. Yeah. I know. You know. I know. Sim. Eu sei. Você sabe. Eu sei. Aí agora começa o refrão. I would rather be. Que quer dizer eu preferia estar. I would rather be. Eu preferia estar. I would aí é a abreviação de I would. E porque tem esse would aí. A frase acabou sendo eu preferia estar. Se não tivesse esse would, fosse só I rather be, seria eu prefiro estar. Mas como tem esse would, ficou eu preferia estar. Rather, ele pode significar em vez de. Só que no caso aí, quando o rather vem seguido do verbo be, né? Que quer dizer ser ou estar. Igual nesse caso aí. Rather be quer dizer prefiro estar. Então, neste contexto, quando tem rather be, quer dizer prefiro estar. I would rather be, quer dizer eu preferia estar. I would rather be. Eu preferia estar. Lost in the lights. Lost in the lights. Perdido nas luzes. Perdido nas luzes. Lost quer dizer perdido. Lights é luzes. Então, lost in the lights quer dizer perdido nas luzes. Aí embaixo ele repete. Lost in the lights. Perdido nas luzes. Então, ele preferia estar perdido nas luzes. Lost in the lights. Lost in the lights. Perdido nas luzes. Perdido nas luzes. I'm out of my mind. Estou fora de mim. I'm é a abreviação de I am. Que quer dizer, no caso aí, eu estou. Ahora, ele vem de out of. Que quer dizer fora. My mind. Minha mente. Mind quer dizer mente em inglês. Então, I'm out of my mind. A tradução melhor seria estou fora de mim, né? Porque é melhor do que você falar estou fora da minha mente. A tradução melhor seria estou fora de mim. I'm out of my mind. Estou fora de mim. Can you help me numb the pain? Você pode me ajudar a aliviar a dor. Can you quer dizer você pode. Can é pode. You é você. Can you. Você pode. Help me. Me ajudar. Help quer dizer ajudar. E me aí quer dizer me. No sentido de eu. Help me. Me ajudar. Numb the pain. Aliviar a dor. Numb ele quer dizer dormente. Ou em alguns casos. Ele quer dizer entorpecido. Só que no caso aí. Numb ele faz o papel de aliviar. Depend. A dor. Pain quer dizer dor em inglês. Então, Numb the pain. Aliviar a dor. Can you help me numb the pain? Você pode me ajudar a aliviar a dor. Each night you spin me up high. Cada noite você me gira para o alto. Each night quer dizer cada noite. Each quer dizer cada. E night é noite. Each night cada noite. You spin me up high. Você me gira para o alto. You é você. Spin quer dizer rodar ou girar. Então, spin me me gira. Up quer dizer algo acima ou para cima. E high quer dizer alto. Então, a construção da frase you spin me up high quer dizer você me gira para o alto. Each night you spin me up high. Cada noite você me gira para o alto. Emotions on ice quer dizer emoções no gelo. Emotions quer dizer emoções em inglês. E ice quer dizer gelo. Ice. Gelo. Emotions on ice. Emoções no gelo. Emotions on ice. Emoções no gelo. Let me have a taste. Quer dizer me deixe provar. Let me. Quer dizer me deixe. Let é deixar. Me, no caso, sou eu. Então, let me me deixe. Have a taste. Quer dizer provar. Have quer dizer ter. E taste ele pode significar gosto, sabor, paladar, provar. No caso aí, quer dizer provar. Uma tradução literal seria let me have a taste. Me deixe ter uma prova, digamos assim. Mas a tradução melhor seria let me have a taste. Me deixe provar. Let me have a taste. Me deixe provar. Give me a good ride. Oh, I'm falling. I'm falling. I'm falling. Me dê um bom passeio. Oh, estou caindo. Estou caindo. Estou caindo. Give me quer dizer me dê. Give é dar. Me sou eu. Então, give me, me dê. A good ride quer dizer, neste contexto, um bom passeio, no sentido de uma boa aventura, né? Good é algo que é bom. Good, bom. E ride, ele pode significar carona. Até já fiz uma olhinha aqui no canal explicando, né? Que ride pode significar carona. Mas ride também pode significar passeio em certos contextos, como nesse aí, que tá mais pra give me a good ride, no sentido de me dê um bom passeio, uma boa aventura. I'm falling quer dizer estou caindo. I'm é a abreviação de I am, que no caso aí quer dizer eu estou. E falling vem de fall, que é cair. Então, I'm falling quer dizer estou caindo. Give me a good ride. I'm falling. I'm falling. I'm falling. Me dê um bom passeio. Estou caindo. Estou caindo. Estou caindo. Oh, it's gonna be a good night. I'm falling. Vai ser uma boa noite. Estou caindo. It's gonna be quer dizer vai ser. It's é a abreviação de it is. Gone, ele é uma gíria, né? Ele é a junção das palavras going to, que quer dizer vai. E be quer dizer ser ou estar. Então, a construção da frase it's gonna be quer dizer vai ser. A good night, uma boa noite. Good é algo que é bom. E night é noite. A good night, uma boa noite. I'm falling, a gente aprendeu, que quer dizer estou caindo, né? Falling vem de fall, que quer dizer cair. It's gonna be a good night. I'm falling. Vai ser uma boa noite. Estou caindo. Forever you and I. Para sempre você e eu. Forever quer dizer para sempre. Forever, para sempre. You é você. And quer dizer e. E I sou eu. Então, forever you and I. Para sempre você e eu. Forever you and I. Para sempre você e eu. All my reflections. I. Todos os meus reflexos. Eu. All my reflections. Quer dizer todos os meus reflexos. All quer dizer todos ou tudo. E reflections, ele pode significar reflexões ou reflexos. No caso aí, all my reflections. Quer dizer todos os meus reflexos. E esse I, quer dizer eu. Então, all my reflections. I. Todos os meus reflexos. Eu. Can't even recognize. Então, eu não consigo nem reconhecer. Can't, ele é a abreviação de cannot. Que quer dizer não pode. Even, ele serve aí para enfatizar algo. Ele pode significar mesmo ainda ou até. Mas no caso aí, ele está enfatizando. Even recognize. Nem reconhecer. Recognize. Quer dizer reconhecer. Então, can't even recognize. A tradução literal seria não posso nem reconhecer. Ou uma outra tradução também que fica boa seria não consigo nem reconhecer. Can't even recognize. Não consigo nem reconhecer. Os reflexos dele, né? I'm feeling so alive, wasting time. Estou me sentindo tão vivo, perdendo tempo. I'm feeling quer dizer estou me sentindo. I'm é a abreviação de I am. Que quer dizer eu estou. Feeling vem de feel que é sentir. Feeling, sentindo. I'm feeling, estou me sentindo. So alive, quer dizer tão vivo. So aí é para enfatizar o alive. Então, so aí quer dizer tão. E alive quer dizer vivo. Alive, vivo. So alive, tão vivo. I'm feeling so alive. Estou me sentindo tão vivo. Wasting time, quer dizer perdendo tempo. Wasting vem de waste. Que pode significar desperdiçar, gastar ou perder. E time aí quer dizer tempo. Então, wasting time quer dizer perdendo tempo. I'm feeling so alive, wasting time. Estou me sentindo tão vivo, perdendo tempo. Aí agora ele repete o refrão. Que a gente já viu. Vamos passar mais rápido. I'd rather be, eu preferi estar. Lost in the lights, lost in the lights. Perdido nas luzes, perdido nas luzes. I'm out of my mind. Estou fora de mim. Can you help me numb the pain? Você pode me ajudar a aliviar a dor? Each night you spin me up high. Cada noite você me gira para o alto. Emotions on ice. Emoções no gelo. Let me have a taste. Me deixe provar. Give me a good ride. I'm falling. Me dê um bom passeio. Estou caindo. It's gonna be a good night. I'm falling. Vai ser uma boa noite. Estou caindo. Forever you and I. Para sempre você e eu. Aí continua a música. This will break me. This is gonna break me. Break me. Isso vai me quebrar. Isso vai me quebrar. Me quebrar. This will quer dizer isso vai. This quer dizer esse ou isso. Will é pra simbolizar que tá no futuro. Quer dizer vai. This will. Isso vai. Break me quer dizer me quebrar. Break é quebrar. E me sou eu. Break me. Me quebrar. E aí ele fala this is gonna break me. Que também quer dizer isso vai me quebrar. This como this quer dizer esse ou isso. Gonna ele é uma gíria. É a junção das palavras going to que quer dizer vai. Então this is gonna quer dizer isso vai. Break me. Me quebrar. Break quer dizer quebrar. E embaixo ele repete de novo. Break me. Me quebrar. This will break me. This is gonna break me. Break me. Isso vai me quebrar. Isso vai me quebrar. Me quebrar. No don't wake me. Wake me. Quer dizer não. Não me acorde. Me acorde. No quer dizer não. Don't também quer dizer não. You é você. Wake me. É acordar. E me sou eu. Então don't wake me. Quer dizer você não me acorde. E embaixo entre parênteses tá wake me. Que quer dizer me acorde. Wake é acordar. Então no don't wake me. Wake me. Não. Não me acorde. Me acorde. I wanna stay in this dream. Don't save me. Eu quero ficar neste sonho. Não me salve. I wanna. Quer dizer eu quero. I sou eu. Wanna. Vem de want. Quer querer. I wanna. Eu quero. Stay. Quer dizer ficar. Dream é sonho. Dream. Sonho. Então stay in this dream. Ficar neste sonho. I wanna stay in this dream. Eu quero ficar neste sonho. Don't save me. Quer dizer não me salve. Don't. Quer dizer não. Save como dito no início. Ele pode significar salvar ou guardar. Nesse caso aí ele quer significar salvar. E me sou eu. Don't save me. Não me salve. I wanna stay in this dream. Don't save me. Eu quero ficar neste sonho. Não me salve. Don't you try to save me. Save me. Não tente me salvar. Me salve. Don't you try. Quer dizer você não tente. Don't. É não. Try. É tentar. Try. Tentar. Don't you try. E você não tente. To save me. Me salvar. Save. Quer dizer salvar. Aí. Então. Don't you try to save me. Não tente me salvar. E save me embaixo. Quer dizer me salve. Né. Save. Salvar. Don't you try to save me. Save me. Não tente me salvar. Me salve. I need a way we. Way we. Eu preciso de uma maneira que nós. Maneira que nós. I need. Quer dizer eu preciso. Need. É precisar. I need. Eu preciso. A way we. Quer dizer de uma maneira que nós. Way quer dizer maneira. E we. É nós. Só que ele não complementa a frase. Ele fala. I need a way we. Eu preciso de uma maneira que nós. E aí entre parênteses. Way we. Maneira que nós. Então. I need a way we. Way we. Eu preciso de uma maneira que nós. Maneira que nós. Aí agora que ele vai completar. I need a way we can dream on. Eu preciso de uma maneira que nós possamos sonhar. Como vista. I need a way. Quer dizer. Eu preciso de uma maneira que. Need. É precisar. Way. É maneira. We can dream on. Quer dizer. Nós possamos sonhar. We. É nós. Can. É pode. Então. We can. Nós possamos. Dream. Ele quer dizer. Sonho ou sonhar. No caso. Ele quer dizer. Sonhar. We can dream on. Nós possamos sonhar. I need a way we can dream on. Eu preciso de uma maneira que nós possamos sonhar. Aí acaba a parte do Jimmy. Vem de novo uma voz no fundo. Falando. Not again. What's the point? De novo não. Qual é o sentido? Not again. Quer dizer de novo não. Not. É não. Again. Quer dizer de novo. Not again. De novo não. What's the point? Quer dizer. Qual é o sentido? What's é a abreviação de what is. Que quer dizer o que é. What quer dizer o que. E com esse is aí. What is ficou o que é. The point. Quer dizer o sentido. O objetivo. Point. Ele quer dizer ponto. Objetivo. Assunto. Mas nessa caso aí. Essa pergunta. What's the point? Quer dizer qual é o sentido. No sentido. Qual é o sentido disso? Então. Not again. What's the point? De novo não. Qual é o sentido? E aí. Acaba a música. Então é isso pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Não esquece de deixar o gostei para mim. Comentar o que você achou. Compartilhar o vídeo. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. Para novas notificações. E muito obrigada por assistir. Thanks for watching. Bye bye. Tchau tchau.